A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu vais tentar mais uma vez E tu vais ser E tu vais vir Tu vais ganhar És pouco tempo para ser só teu Não esperes nem deixes passar Essa vontade que quer Dar um mergulho no mar Arrisca mais uma vez Nem que seja só por arriscar Nunca se tem muito a perder Dar um mergulho no mar Há tantas coisas por fazer E tantas por inventar Dar um mergulho no mar E tu vais ver Tu vais julgar Tu vais perder Tu vais tentar Mais uma vez Tu vais julgar E tu vais ver Tu vais gostar Tu vais chorar E tu vais rir Dar um mergulho no mar Há de chegar o dia Em que vais querer parar Em que vais querer parar Até chegar esse dia Quero te ver assaltar E tu vais ver E tu vais ver Tu vais julgar Tu vais perder Tu vais tentar Mais uma vez Tu vais julgar E tu vais ver Tu vais buscar Tu vais explorar E tu vais rir Dar um mergulho no mar E tu vais julgar E tu vais buscar E tu vais E tu vais E tu vais E tu vais Dar um mergulho no mar A carga pronta e metida Nos contentores Adeus aos meus amores Que me vou Para outro mundo É uma escolha que se faz O passado foi O passado foi A carga pronta e metida Os contentores Adeus aos meus amores Que me vou Para outro mundo Num voo noturno Num cargueiro espacial Não vou a nada mal Esquilo me vou O espaço ao fundo Mudarão todas as cores Mudarão todas as cores Rugem baixinhos por vós Tiro uma força invencível Deixo a cidade natal Não vou nada mal 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 Pela certeza de um bocado de feba De novo adão e Eva a renascer Num outro mundo Voltar a zero num planeta distante Memória de ilufante talvez Um outro mundo É uma escolha que tu faz O passado foi lá atrás E nasce de novo o dia Desta nave de doer Onde ou que tu faz Onde ou que tu faz Onde ou que tu faz É uma escolha que tu faz O passado foi lá atrás E nasce de novo o dia Desta nave de Noé Um pouco de fé 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 Meu Deus, como é bom morar Mudeste o primeiro andar A contar vindo do céu É saudades que eu já tinha Um pouco de fé Um pouco de fé Um pouco de fé Um pouco de fé